Então, depois de muito de vocês pedirem, a gente finalmente vai falar sobre a limitação do uso de internet que está sendo proposto, que vai entrar em vigor a partir de dezembro. Para quem não sabe, a internet que você conhece hoje está realmente em risco. Uma das maiores empresas de telefonia do Brasil já declarou que a partir de dezembro vai aplicar a sua nova regra de franquia de internet. Isso quer dizer que você vai poder usar uma certa quantidade de gigas da sua internet, uma certa quantidade de uso de navegação, e depois disso você vai perder acesso à internet. Como eu falei, apenas uma empresa declarou que vai fazer isso, é a maior de telefonia do Brasil, mas com certeza as outras também querem aplicar. A única coisa é que elas estão esperando para ver a reação dos consumidores. Quer dizer, se aquela empresa fizer isso e a gente aceitar, outras empresas vão começar a impor essa regra ridícula também. O que as empresas estão argumentando é que esse modelo de franquia já existe no seu contrato. A única coisa que eles estão fazendo é aplicando, se baseando nas empresas fora do Brasil. Porque sim, isso existe fora do Brasil. Esse esquema de franquia de limitação de internet acontece fora daqui. Só que em primeiro lugar, o valor cobrado lá fora não é excludente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todas as pessoas têm acesso. Um trabalhador de classe baixa consegue pagar uma boa internet para a sua casa. E diferente daqui do Brasil. Vocês estão ligados que não é assim. Já é um bagulho bem elitizado. E o projeto que deveria, no caso, na base do argumento das empresas também, baratear esse custo, né? Então, eles já estão argumentando que eles estão tentando fazer isso para ser mais justo. Porque clientes que usam pouco pagam pelos que usam muito. E só que o argumento deles é não mudar o valor, não diminuir o valor, não dar uma opção de pagamento justa para quem quer usar mais internet. Ou seja, eles vão elitizar mais ainda o uso da internet. Pior, eles vão manter esses valores, eles vão colocar as franquias. Ou seja, quem eles querem que, entre aspas, pague menos, vai pagar a mesma coisa. E quem usa mais, vai pagar muito mais caro. E sem contar que a cota mínima de uso, a cota máxima de uso de internet fora do país, ela contempla o uso da pessoa. Realmente, a pessoa consegue assinar aquilo que ela vai usar. Diferente aqui do Brasil. Só para você ter uma noção, uma das cotas mais caras que essa empresa aqui no Brasil está oferecendo, vai te permitir assistir três episódios de uma série no Netflix. Esse episódio foi em 4K. O serviço de internet do Brasil é um dos piores do mundo. E ele é um dos mais caros. Se não mais caro, se não me engano. E qualquer plano que visa encarecer, ou seja, deixar esse acesso à internet mais caro, é o mais puro retrocesso. Você vai excluir das pessoas mais pobres a possibilidade de ter um entretenimento alternativo daquele implantado pela televisão ou pela mídia tradicional. Você vai impedir essas pessoas de ter lazer, você vai impedir essas pessoas de terem livre acesso à informação, você vai tirar, você vai segregar mais ainda as pessoas de baixa renda do resto da população. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que se unir para lutar contra isso. Mas tem um jeito certo de a gente lutar contra isso. Essas mudanças, elas não são para agora. Elas são só para dezembro desse ano. Então tem muito tempo para a gente trabalhar nisso. A gente como consumidor, a gente tem que mostrar o que a gente quer. A gente tem que consumir internet para mostrar que a gente quer consumir muita internet. A gente tem que exigir mudanças para mostrar para essas empresas que dependem da gente, eles dependem da gente para lucrar, para continuar. Então a gente tem que mostrar para eles que quem manda é o consumidor, é a vontade do consumidor. E a gente tem muito tempo. A gente tem até dezembro para fazer isso, mas a mudança tem que começar agora. A gente tem que causar impacto. A gente tem que mostrar como a gente quer que a nossa internet seja. Quando essa empresa de telefonia foi entrevistada, o argumento dela foi de que eles usaram a média nacional de consumo de internet para definir esses planos de franquia. Também usaram esse argumento ridículo de que quem usa pouco paga por quem usa muito, o que não faz absolutamente sentido nenhum. Se você quiser mudar essa situação, não é difícil, brother. Eu juro para você que não é difícil. Você vai até gostar do que eu vou falar. Use muita internet. Use muito. Assista muitos vídeos, assista muitos filmes. Não esqueça do mundo lá fora, é claro, mas consuma muito a internet. Não pare de utilizar a internet agora. É a pior coisa que você pode fazer. Compartilhe mais coisas. Dê uma maneira de assistir mais episódios das suas séries favoritas, sabe? Consuma a internet. Porque se o argumento deles é esse de que eles usaram a média nacional, se a gente subir essa média nacional, aí a gente consegue dar algumas armas para o PROCON ou até para o próprio governo para batalhar em prol da população. Manoel, imagina você continuar pagando o que você está pagando e você ter um limite de uso, um limite totalmente irrisório, um limite que te permita assistir 4 ou 3 ou 4 episódios da sua série favorita. É muito injusto. Você tem que concordar que é muito injusto. Eu não vou nem falar do mercado de games, né, amigos? Vocês sabem que hoje um jogo de plato tem de 70 a 80 gigas. Se você baixasse 4 jogos, você acaba com a mais cara das franquias de internet. Não se fala em melhoria, não se fala em redução de preço. Se dá argumentos vazios e se quer arrancar mais isso da população. Se quer arrancar mais isso do brasileiro. Não deixe isso acontecer, mano. Essa campanha não é para pedir internet de graça. Essa campanha é para impedir internet justa. Um serviço que as pessoas apoiem. Então, essa é a hashtag, internet justa. Use, espalha, grita, vamos fazer barulho. A mídia vê, as pessoas cobrarem. A gente tem que fazer o máximo de pessoas terem acesso aí. Principalmente, se na sua região você tem a internet que está colocando agora esse esquema de franquia. E você tem outras opções. Assine internet que não tenham limitação de franquia. Demonstre esse interesse para essas outras empresas. Fale que você está trocando por causa disso. E se você assinou algum contrato que te leve a ter muito tempo. Ou seja, eu tenho dois anos de contrato, um ano e meio de contrato com essa empresa que está colocando limite de franquia. Quando chegar lá, você pode sim trocar. Você pode sim cancelar. Se por acaso eles se recusarem a falar que você tem um contrato. Você pode usar todos os meios que a gente tem. Seja Procon, seja Anatel. Você pode entrar em contato. E você pode solicitar. Porque o produto que você contratou não vai ser mais entregue. Então, você não precisa ficar preso a nenhum contrato em nenhuma franquia. Então, se em dezembro a situação não mudar, eles não se adaptarem, procure outras opções de internet. Internet que não tenham limite de banda. Porque isso é injusto. Isso não é funcional. Isso está errado. O que foi imposto vai ser errado. E a gente só vai conseguir mostrar isso mostrando a nossa indignação. E mostrando que a gente simplesmente vai trocar. Vamos frisar também que um dos argumentos defendidos até pela própria Anatel para liberar isso. É de que o mercado é livre. As empresas podem fazer o que elas quiserem. E as pessoas têm a opção de simplesmente não assinar. Então, beleza. Então, se a gente tem a opção, vamos fazer ela valer. Não assinem. Não entrem com essa empresa. Não entrem com empresas que colocarem limites de franquias abusivos. Não se deixem ser roubados. Juntos, a gente vai conquistar a nossa internet justa.